O que? Que corrida é essa? Esse lobby é muito trolenado. Rainbow Road é uma corrida que não tem aqueles obstáculos, mas é uma corrida GTA, está bem, ó Nick? Sim, sim. Uma corrida GTA, tipo, no sentido de que vais pegar em coisas e podes matar os outros. Ok, boa, boa. Gosto, gosto. Mario Kart Rainbow Road. Já agora, olá pessoal, sou o Casius, está bem? Tudo bem. Tudo bem. Já agora. Já agora. E estou com o Nicky também, olá Nicky, está bom? Olá, tudo bem? Também estou ali no vídeo do Casius, e ele também está aqui no meu vídeo. Eu também também estou no vídeo, olá pessoal do... Olá pessoal ali do Casius, do vídeo do Nicky, olá, aí de cabeça. Oi? Começa! Já fui em primeiro, já fui, mano. Ei, não, não. Espera. Oh, oh, tá. Mano, eu quero poderes. Ei, 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 poderes. Ah, já, pronto, já está. Mataram toda a gente. Eu, peraí, estou concentradíssimo. Tipo este raio está aqui a aparecer, eia não, ficou até isso. Não sei usar, como é que se usam essas cenas? Pois, é o que eu estou a tentar perceber. Ah, já sei. Ah, também já sei. É o mesmo do outro vídeo. Ah, é o mesmo do outro vídeo? É. Não é? É. Não é mesmo? É sim. Ah, não sabia? Não sabia. Ah, já cai. Não há mal boca a casa, eu vi. Agora. Não, explodiu. Ui. Lindo. Filha da mãe, mano. Estou em última outra vez, meu. Não pode ser. Olha, dois, três. Eu estou aqui mesmo atrás de tudo. Oh, puto, mas quem é que está a pôr minas, mano? Não sei quem foi. Porra, estão sempre a matar. Santini do Caraças estão sempre a matar com as minas. E aí, atirei uns mísseis. Falhei. Ah! Não, pá. A sério. Estava a olhar para os mísseis e fui para a água, mano. Isto tem que dar reset, não é? Olha, está aqui outra mina. Finalmente. Não, não, não. Agora clicas... Triângulo, mano. Já, já, já. E aí, demora muito, mano. Assim já fui. Assim já fui. É. E aí, a sair do carro? Não. Tens de deixar clicar no triângulo, mano. Não, eu sei. Mas isto deu muito tempo o load, mano. Fui roubado no load. Fui, fui, fui roubado, mano. Aquilo alguém... Não sei. Deram-me a DDoS no load. Não, mas como é que eu vou e caio feito estúpido, meu? Não acredito nisto. Ah, mano. Se tu caíste, ainda há hipótese. Não sou bom. Não sou bom nisto, mano. Não sou bom nesta corrida, mano. Esquece. Não? Não, não, não. Oh, Nicky. Oh, Nicky. Oh, Nicky. Oh, Nicky. Oh, Nicky. Oh, Nicky. Até cá. Filha da... Tô perto. Olha que eu peguei aqui um míssil agora, caso. Oh, Nicky. Ouve lá. Espera. Mas tu achas que isso é... Achas que isso é... É... É fixe? O quê? Mandar mísseis? Achas que isso se faz? Achas que isso se faz? Fá, acho que é... Filha da... Não acredito, puto. Oh, my God. Não acredito, puto. Não acredito, puto. Ui, estou em quarto assim de repente. Eu não acredito, mano. Houve mais outro que caiu, mano. É que não é possível, puto. Ai, estão-me a tentar reventar. És tu, Cásio. Não, 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 não. Eu tô... Finis! Finalizaste? Não acredito nada. Que finis, puto. Não, não, não. É mais uma volta. Terminou em segundo. Ai, já terminou o segundo lugar. Ai... Espera aí. Então... Como é que me passaram, mano? Ai... É, não passaram nada. Eu tô em quarto. Deram-nos foi Gandabile, mano. Todos. Mais ou menos que eu tô em quarto. Concentradíssimo. Que isto é bem difícil, por acaso. Mano, mas porquê? Eu não vou ficar em último, puto. Não é possível, mano. Vou ficar em último. Vou ficar em último. Esquece. Não vais não, Cásio. Vou sim, vou sim. Bota-rija. Tens de honrar a Bota-rija. É, Bota-rija, é. Vamos expulsar os materiais. Aqui, aqui, aqui sou a Bota-molo, puto. Bota-molo. Aqui tá a Bota-molo. Eu tô a mandar missões à toa, mas não interessa. Filha da mãe, mano. Isto é impossível, meu. Isto é impossível. E é muito grande a corrida, puto. Acabou. NC, então. Ei, NC não. Fiquei em quarto lugar. Não, não, não. Desculpa. Nós aqui, nós... Desculpa. Nós vamos... Mas temos que desativar isto. Não, 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 não. Vamos... Não, não dá para desativar o NC. Nós vamos a fazer... Não dá. Não dá para desativar o NC, mano. O NC é uma cena obrigatória do GTA. Mas, pessoal, vamos fazer outra corrida, porque esta foi muito curta, meu. Isto foi muito curto, mano. Temos que fazer outra. Ok, ok, ok. Eu não curti. Vou pôr não curti. Não curti. Vamos fazer outra. Vamos fazer outra. Mas no vídeo é like. No vídeo é like. No vídeo é like. No vídeo é like. Na corrida é que não. Na corrida é... Olha, vamos já fazer esta aqui. Metamorfose Olho do Furacão 2. É mesmo essa. Bora. Bora. Olha, olha. Olha para o Furacão. Let's go. Bora. Eu não consigo fazer, mas acho que vocês selecionaram. Já está, já está. Vamos entrar todos. Bora, bora, bora. A opção que venceu é já... Dá-lhe. Já de cara assim, então. Não curti pessoal. Mas eu venci aquela só para avisar. Aham. Aham, não. Entre nós venci. Graças, pá. Graças, pá. Vá, entrem logo que eu vou meter aqui já a playzão. Tem já a playzão aqui. Entrou, entrou. Saiu. Olha, pronto. Já está. Bora. Vamos. Começa assim já, de cara. Bota. Estás preparado, Niki? Bota por cima deles. Estás preparado, Niki? Não, esta eu vou ficar em primeiro. No mínimo, em segundo. E no máximo, em terceiro. Aqui é um bocado, em último. Não, é assim. Em último, acho que é a opção. Último. Oh, e dá para selecionar carro aqui, mano. Bora, estou pronto. Ah, aqui sim, mano. Aqui sim. Aqui, mano. Aqui. Vamos ter uma situação mais complicada. Já nem sei o que escolher. Vamos ter uma situação mais complicada. Quero uma boa tração. É este mesmo. Caraças. Este tem bom aspecto. Não começa, meu. Aê, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Começou. Começou. Corrida metamorfose. Olho do furacão, dois. Bora. Bora. Mano, eu estou na frente. Este é meu. Não, este é meu. Esquerda ou direita? What? O que é isto? A esquerda, a esquerda. Não me engano. Não, tipo, tem esquerda ou direita, mas o ponto está lá. Não interessa. Ok, ok, ok. Qualquer um dos lugares, não interessa. Mas estes gajas andam todos mais do que eu, ao caso. Claro. Tchau, Nick. Mas isto, o que interessa é sabedoria na curva. Sabedoria na curva. Tchau, Nick. Tchau, Nick. Eu já sigo o tchau. Tchau, Nick. Eu já sigo o tchau. Ai, tem metamorfose, mano. Do nada tem avião. Do nada tem avião. Vai transformar. Vai transformar. Quanto temos aviões e vamos ter que apanhar não sei quantos pontos de avião. Não, isto era escusado, mano. Isto era escusadíssimo. Isto era escusadíssimo. Isto era super escusado. Agora sim. Agora eu desisto da vida. Não. Com estes pontos, eu desisto. Ei, já fui. Ei, a mano, estava tão bem. Ei, estava concentradíssimo. Não, mas já foi. Bora, bora. Bora, Nick. Bora, Nick. Estás em que lugar? Em sexto ou atrás da ambulância? Olha, é assim. Não se brinca com os últimos, Cássio. Estou em quinto. Ah, pronto. Pensei que estavas em sexto. Também não dá para estar sexto, né? Ai, desconsciente, Cássio. Ainda te vou apanhar. Só por causa destas situações. Quantas situações? Estou em quarto. Estou em quarto. Oh, já tem uma bança. Estou em quarto ali como quem vai para a quinta. Porque é a razão. Não, não. Estou em quarto. Está confirmadíssimo. Ainda estou em quarto. Bora. Estás em primeiro, é? Estou. Estou em primeiraço. Não é como começa, é como acaba. É, também é verdade. Também é verdade. Eu posso passar a corrida inteira, posso passar a corrida toda em primeiro lugar e finalizar em primeiro. Pode acontecer. Sabes que isso por acaso até é raro de acontecer. Por acaso é verdade mesmo. Quanto mais tempo passa, pelo menos fala para mim. É tão verdade que eu já tenho aqui colado o que vem para segundo lugar. Filho da mãe. Quando eu estou muito tempo em primeiro, esquece, mano. Essa corrida já não é minha. O gajo passou, mano. Como é que ele me passou? Sabes porquê, mano. Isso é uma lição de vida. Então. A vida é dos humildes. Quem vem lá atrás é que ganha. E estou a caminho só para avisar. Vai, Nick. Dá-lhe, Nick. Correira. Dá-lhe, Nick. Está indo da jaula. Nunca mais saio desta jaula, literalmente. Está da jaula, monstro. Está da jaula. Mano, este gajo lixou-me completamente. Eu não acredito que ele me vai conseguir avançar desta forma, mano. Como é que ele me está a ganhar esta vantagem toda, meu? Com uma lancha igual à minha, bud. Se calhar não é igual. Se calhar está mais tunada, mano. Como é que vais tunar uma lancha? Mais muita hidráulica. Está turbinada. Está turbinada? Está turbinada. Oi? Oi? O que é que é agora, mano? E aí, avião outra vez, mano. E quem é que está a passar por mim? Filha, também passou um por mim. Depois da lancha é avião outra vez, mano. Não. Está na lancha. Mas para que avião, bud? Não é preciso avião. Não brinquem com coisas sérias. Eu desconcentrei-me. O gajo passou por mim na lancha. Como é que se perde uma corrida na lancha? Não dá para perder uma corrida na lancha, mano. Como é que a lancha dele é mais tunada que a minha, oh cara? Estás a ver exatamente o que eu pensei. Foi exatamente o mesmo. Não, não. Alguma coisa aqui está mal. Não me faz sentido, mano. Não me faz. Só se ele já desenvolveu mais tipo manuseamento da lancha. Manuseamento da lancha. Não há essa habilidade no GTA. Manuseamento da lancha. Manuseamento da lancha é nem por isso, mano. Ok. Não é. Tens a habilidade de contor de avião e isso. Ai, com caraças. Eu estou a fazer o impossível, meu. Para conseguir me manter em primeiro. Estou colado nele, mano. Estou colado. Jesus Lordings. Onde o ponto? Aqui o ponto. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É para onde o ponto? É aqui o ponto. Não. Nick. Nick. Oh my God, Cassio. Já me lixei, Nick. Já me lixei, Nick. Explodi por tua culpa. Por mim, eu não me desconcentes como é que vou explodir, caralho. Explodi por tua culpa, Nick. Ainda vou ali. Ainda é meu este ponto. Agora. Agora não sei. Se consigo. Eu acho que não tenho gasculado atrás. É, eu acho... O que é uma coisa positiva. E ele vem aí. Ele vem aí. Acelera. Acelera pela tua vida. Acelera pela tua vida. Mano, esta corrida, eu acho que agora vamos começar a segunda volta, meu. Ai, tem segunda volta. Uma corrida tão grande, tem segunda volta, mano. Não acredito. Eu já tinha ganho esta corrida, filho da mãe. Ah, não, mano. Só acaba no fim. Pois já, exato. Ei, não, 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 não cai, não cai. Ei, aqui é épico. Pessoal, olhem, eu posso ficar em último. Mas isto está épico, esta condição, mano. Está, está, está. Está, está. Está, está, está. Eu estou a ver tudo, pô. Tudo, 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 tudo. Está, está. Eu estou a ver esta bosta desta segunda volta, mano. É isso que eu estou a ver. Mas espera, tu já começaste outra vez então a correr. Eu já estou com o avião outra vez na segunda volta, é. Mas diz-me uma coisa, isto são cinco ou seis aqui? Cinco ou seis aqui? São cinco, mano. Ah, ok. Estás em último. Estou. Pensa pelo lado positivo. Cada um de nós está numa ponta. Ok, ok. Não, mas eu ainda vou ficar em quarto, pelo menos, mano. Pronto. Vai lá, então. Quis-se a terceiro. Quis-se a terceiro. E provavelmente até em segundo. Quis-se a. Quis-se a, quis-se a. Mano, esta corrida é longa, meu. Mas está fixe até. Está, mas esta parte aqui do jato está chata, mano. Devo dizer, assim, de minha justiça. Não sou muito fã do chato. Olha que eu até curti dessa segunda parte do jato. A primeira estava meio chata, mas a segunda, como tinha mais obstáculos, foi mais interessante. Pois não, não. Isso torna tudo mais interessante. Filha da mãe! Não me faças perder tempo! Acelera, Krieger! Pô, rapá! Não posso perder este checkpoint. Eu não posso estar a perder uma quantidade de tempo tão absurda assim, Kriegers. Ok, ok. Já vou para o carro, Cassio. Vai, vai. Dá-lhe, dá-lhe, Nix. Dá-lhe, dá-lhe. Achas que consegues passar para o quarto? Ou está muito longe? Não sei. Já começa a explodir, acho que não. Acho que já não. Não sei, deixa eu ver. Dependendo do que é que for aqui à frente, mas pelo que eu estou a ver, ele já está lá no avião até. Ai, é que me carassas. Vai, Nickerson. Não, mas como é tudo novo, há sempre atenção. Meu Deus. Eu sei que eu vou aqui com tudo agora. Acelera, ô bosta de lancha. Pô, rapá. Quem é que mandou pôr lanchas nesta porcaria, meu? Quem é que foi o criador da corrida? Que é para lhe dar negativo. Só pela lancha. O resto está fixe. Mano, o gajo vai-me apanhar por causa da lancha? Mas como é que o gajo anda tão rápido de lancha, boy? Não é possível. Eu saquei-lhe uma vantagem tão lixada. Tu não tens noção, mano. O gajo já está colado aqui outra vez. Por causa da porra da lancha. O gajo já está aqui do meu lado. Eu não acredito nisto. Nick. Salve, Nick. Falhei, falhei um checkpoint. Nick, salve-me, Nick. Preciso da tua ajuda. Eu é que preciso de ajuda, mano. Estou aqui no meio do ar. Caminho errado. Falhei um checkpoint, mano. Meu Deus do céu, mano. Mano, esta corrida tem que ser minha. Não me lixe. Não, 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 mano. Não? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Nada disso. Só no fim. Só no fim. Nada disso. Ainda daqui há as voltinhas. Acho que vou ter que dar reset. Pogo, mano. É sério. É muito tempo no jato esta corrida. Dislike. Olha, eles até me mandaram logo para o final. Olha, pode ser que num dos reset se enganem e te mandem para o final da corrida, mano. E fiques em primeiro. Era bom, era bom. E fiquem em primeiro, já. Já. Ainda é possível. Ainda é possibilidade. Nunca se diz nunca. Mas tu ainda não acabaste, cara. Mano, que filho da mãe. Não, não acabei. Não acabei. O filho da mãe está muito colado a mim, meu. Eu saquei-lhe tantas vantagens, Zezcas. É Zezca. Zezca zebra. É a zebrinha. A zebrita. Mano, aqui eu não posso falhar. Eu há bocadinho explodi aqui, mas agora já não explodo. Porque agora já sei. A manubração da situação. A manubração. Manubrações. A manubrações da situação. E vou finalizar em primeiro. 3. 2. 1. 0,5. 0,2. GG. E caiu. Não. Primeiro lugar. Ganhaste? Está a ganho. Parabéns, cara. Obrigaste. 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 Sempre acreditei que ias confundir. Minha mãe. Estás a gostar da corrida, ao menos? Estás a achar um pouco. Estou a odiar, cara. Estou a odiar. É valido, é valido, é valido.